Dessa show Assina a pegada, vem Coisa linda Então dança a taxa linda Mostra tudo a emoção Abre as costilhas Que são zoos do mar Então dança a taxa linda Mostra tudo a emoção Abre as costilhas Que são zoos do mar E mar a emoção E mar a emoção E mar a emoção Fim de voo E progresso E mar a emoção E mar a emoção Referenda o sou do mar Cidir o amado E mar a emoção Assam meu azul Que é o chão Que la emoção E mar a emoção E mar a emoção E mar a emoção